Já com você, porque agora a imagem impressionante mostra um ônibus pegando fogo no Tocantins. Vários passageiros estavam ali realizando uma viagem, tiveram que sair às pressas do veículo, porque o veículo começou a pegar fogo. Ainda bem que ninguém terminou ferido, essa é a informação, né, Maressa? Exatamente, Helder. Hoje, pela manhã, um ônibus que estava a caminho do Maranhão pegou fogo na BR-153, em Paraíso do Tocantins, gerando um grande alvoroço entre os passageiros, Helder. O acidente ocorreu pelo horário das 10 horas da manhã, no quilômetro 505 da rodovia. Testemunhas relataram que o ônibus começou a soltar uma tensa nuvem de fumaça preta e, rapidamente, as chamas se alastraram pela parte de trás do veículo. Os passageiros, assustados, tiveram que evacuar rapidamente o ônibus, Helder. Alguns correndo para retirar as malas e caixas do bagageiro, em meio a todo o caos do ocorrido. Imagens que circulam pelas redes sociais e essas que estamos acompanhando mostram a cena dramática. Pessoas tentando salvar os seus pertences, enquanto outras observam a distância, preocupadas com a situação. Felizmente, a Polícia Rodoviária Federal informou que ninguém ficou ferido. O corpo de bombeiro foi acionado, mas até o momento não houve uma resposta oficial sobre as causas do incêndio. O incidente, embora assustador, terminou sem feridos, mas deixou os passageiros em estado de choque. Lembrando a todos sobre os riscos que podem ocorrer em viagens, Helder. Ti, só para a gente situar aqui a nossa audiência, nós mostramos também a imagem de um caminhão com a cabine pegando fogo. Foi uma segunda ocorrência ou tem a ver com o caso do ônibus, Marissa? Não, Helder, foi uma segunda ocorrência. Eu até tenho essa informação aqui. Só um momento, vou pegar aqui. Foi um outro veículo também. Deixa eu só um momento. Daqui a pouco você traz, Marissa? Daqui a pouco você traz dois casos de incêndios envolvendo veículos. Nesse caso que nós estamos mostrando, recupera para a gente a imagem. Esse caso é outro. Esse que você está vendo na imagem agora, é outro caso. É um caminhão onde a parte da frente ali acabou pegando fogo. E agora, o caso que a Marissa estava trazendo as informações, que é um ônibus que tinha como destino o estado do Maranhão, apresentou ali um problema, o caso ainda vai ser investigado. Ainda bem que ninguém saiu ferido da história. Houve apenas o prejuízo material. Eu volto com você daqui a pouquinho, porque tem notícia também de um homem que foi morto com golpes. É... De golpes de faca.